Moradores de Pinheirópolis se reuniram no final da tarde dessa quinta-feira para traçarem estratégia após onda de criminalidade na comunidade Os moradores relataram ao jornal Porto Mídia que nos últimos dias a comunidade tem sofrido furtos, assaltos inclusive com o uso de violência e tentativa de furtos nas residências A gente aqui está passando por um momento muito difícil O pessoal não está conseguindo dormir com esses elementos soltos tentando invadir as nossas casas, ninguém tem mais sossego Já houve roubo de celular, já teve agressão física com a moça da chácara que tomou a moto dela Eu já fui vítima de roubo aqui dentro também Eu estou a flor da pele Estamos aqui pedindo socorro, pedindo socorro aos nossos governantes Que olhem por nós, porque a gente depende deles, infelizmente Porque se fosse uma coisa que a gente tivesse que agir sozinha, com certeza a gente agiria Mas a gente precisa dos nossos governantes, nós precisamos da nossa segurança Nós precisamos ativar o nosso posto policial, retomar ele de volta Porque só assim nós podemos ter um pouco de sossego A gente sabe que a gente está aqui do outro lado da ponte, sem segurança Um pouco distante de Porto Nacional No qual a gente chama os policiais, às vezes acham que é até trote Demora a vir demais, então assim, está todo mundo apavorado, muito apavorado com a situação É rapaz, essas coisas não estão fáceis não, viu? A gente trabalha em Porto Nacional, deixa a família da gente aqui, entendeu? Tipo assim, quase desamparada, né? Tipo aí fica só, e a gente com esses caras aí, a gente não sabe de onde que está vindo, entendeu? E já hoje é com três de noite, né? Acontecendo o assalto aí, entendeu? O pessoal já presenciou os assaltos, é verdadeiro, entendeu? Não tem informação nenhuma errada, é tudo verdadeiro Então, tipo assim, é complicado, cara É tipo assim, a segurança de Pinharópolis hoje está deixando a desejar, viu? A gente precisaria ao menos de uma viatura para ficar aqui rondando à noite, entendeu? A gente sabe que o efetivo está pouco, o trem não está fácil Mas a gente sabe que é citado de vez em quando aqui que tem várias cidades que a polícia dá apoio Mas cada cidade tem sua viatura, entendeu? Cada cidade tem sua viatura, tem seu policial, entendeu? Agora aqui nós é Porto Nacional, entendeu? Nós aqui é Porto Nacional, nós temos que... Quem nos apega é Porto Nacional O presidente da Associação de Moradores de Pinharópolis, Júlio Alves Informou que já solicitou um apoio maior nesta quinta-feira Ao 5º Batalhão e também à Polícia Civil Aqui a nossa comunidade hoje passa por um momento muito delicado Que a gente vem aí com os ataques que está tendo aqui Então hoje eu quero aqui deixar, pedir essa autoridade de Porto Nacional Que ajuda nós aqui na comunidade Assim que a polícia e os comandos de Porto Nacional Que vêem mais para o nosso lado aqui Porque a nossa questão aqui está muito crítica para nós A comunidade, o pessoal está todo mundo assurtado Aí eles estão subindo nas casas, desterando e tentando entrar, né? Rodrigo, são assim... A gente está aqui num momento assustador São isso, não estamos aqui coisas assim Falar, ah, fulano, estamos aqui assombrados Não, está todo mundo apavorado mesmo Música Música